Mas cara, tem umas coisas que te tiram do eixo. Acho que o que mais me tira do eixo é esse lance de não estar preparada. Entendi. Tipo assim, vai chegar aqui agora não poder ter estudado. Eu odeio pensar que eu vou ficar vendida. Odeio. Mas é isso, eu vou usar o swing do negócio pra conseguir ir tirando, sabe? Mas o ao vivo você não tem essa sensação o tempo todo? Então, mais ou menos, né? Porque quando eu te estudo, quando eu vou te entrevistar ao vivo e eu te estudo, qualquer coisa que você fale, eu posso correr pra qualquer lugar. Se você falar uma coisa que eu não entendo muito, sei lá, eu vou saber que você tem uma filha. Eu posso meio que perpassar e jogar pra sua parte pessoal, entendeu? Entendi. Agora, você não sei nada de você, você ainda fala uma coisa que eu não sei? Nossa, pra que eu vou jogar? Pra mim? Ah, não, porque na minha casa? Tipo assim. Entendeu? Eu sempre vou ficar muito vendido. Então esse ponto é... Acaba tendo que ser isso mesmo. É surreal, assim. O lance que eu tava falando sobre TV, que durante muito tempo eu escondi isso, né? Porque eu achei que talvez não fosse abrir portas, assim. Mas o meu grande lance sempre foi, desde que eu decidi isso tudo, era fazer festival. É apresentar festival. Era não, é. Aquela que olha até pra mim. É apresentar festival. Essa é a minha praia pra hoje, nesse momento de carreira, né? Porque eu ainda tenho outras coisas planejadas mais pra frente. Então esse é um passo que eu quero dar, que eu tenho construído muito pra isso. Então quando eu fui fazer o Rap Festival, a convite da Amazon, primeiro você já treme, né? Tipo, Amazon Music, você... Uou! Tipo... E aí eu fui como âncora. Eu quero um pouquinho. Que fofo. E aí eu fui... Eles falaram, ah, vai ser âncora de estúdio. Eu falei, essa pessoa tem que manjar muito. Porque o que que vem na minha cabeça? É uma Gigi Wagner, né? Um cheirinho de, sei lá, um cheirinho de um Guilherme Guedes, um cheirinho de um Marcos Mion. Sim, sim. Eu vou ser essa pessoinha que vou fazer orquestra dançar. Na Amazon Music. Ô, oportunidade maravilhosa. Pô, que incrível. Pô, incrível. E aí, é... Beleza, estudei muito. Eu tinha feito... Aí falando agora do Rap Festival, que todo mundo hoje em dia sabe o que que é. No ano anterior, em 2022, eu tinha feito pela Band, gravado. Certo. E eu já tinha sentido na pele um pouco, no Rap, você chegar lá com uma emissora, é diferente. Porque o Rap não cresceu por conta de televisão. Cresceu por conta da internet. Os caras fizeram o rolê deles ali. Então, eles nunca precisaram de emissora pra crescer. Então, quando você chega ali, oi, também, você pode ir na entrevista? Tipo assim, sim ou não. Não é necessário. Certo. Então, eu fui... Ali já fui entendendo isso muito bem. Isso foi uma grande experiência pra mim, pela Band. Isso teria acontecido com qualquer uma, tá? Pela Record, pela RedeTV. Sim. Então, esse ano, quando a gente foi fazer o Rap Festival, que foi ao vivo pela Amazon, eu estudei muito. Mas muito. tipo, entra um trator em mim, assim, sabe? E aí era o quê? Todos os artistas, o mundo do Rap, assim, tudo. Porque ali você tem os maiores do Brasil, né? Era um live com 100 artistas, então você tinha, se o evento tivesse dado certo, você teria Racionais, Matuê, L7, Felipe Hatch, Black A, Sim, todos os, todos os craços. Não dá pra não saber de nenhum, né? De um deles, que eu digo. Não dá, não dá. A Isa era convidada, a Gloria Groove era convidada, tipo, a Ludmilla era convidada, lançando o Trap agora. Então, assim, eu tinha que saber tudo, como âncora. Ok, vou estudar. Nossa. E aí fui fazer, a gente sabe que o evento teve seus percalços e tal, não deu muito certo. E como é que rolou a dinâmica na hora ali? A gente usa o ponto, né? Não sei se a galera sabe, ponto, que você fica com o diretor, com a produção, te passando todo o bisudo do que está acontecendo naquele momento. Era eu e Francisco Spectro, que é um cara que entende super desse mundo de música preta, um cara muito generoso. e eu já segui o Francisco, então foi ótimo, porque eu já sabia mais ou menos a dinâmica dele. Então, a gente recebia isso no ponto e o que estava rolando ao vivo. Só que o evento, né, não rolou. Muito show cancelado, em cima da hora. Então, era um lance, gente, de tipo assim, enrola. Nossa. Só que, gente, vem comigo. Que situação horrível. Uma coisa é você saber que você vai enrolar cinco minutos, né? É. Uma coisa é você não saber quanto tempo. Sim. Imagina eu falar pra você, Dudu, enrola. Nossa senhora. Ele te colocou na situação que você, um minuto atrás, falou que o diabo estava. Falou que era o pior, é. Mais ou menos, porque eu tinha estudado, mas sim, o desespero de, tipo assim, enrola até quando? Tipo, e se faltar assunto? E como é que está a interação? E a galera, tipo, brava, querendo ver show. Claro, né? Tipo, nem aí porque você estava falando, sabe? Enfim. E, cara, foi um aprendizado, porque era isso, era enrolar sem fim. E o que a rádio traz? Que é uma parada rica demais. Você faz, eu faço ao vivo todo dia, né? Então, todo dia eu tenho que ser criativa. A mood é muito legal por isso, né? Por que eu optei também por ficar lá? Porque eu não tenho uma formulazinha que eu entro e falo assim, sei lá, mood FM M1132. Não. Cada entrada minha, há três anos, eu tenho que ser criativa. Ah, maneiro. Ah, você faz uma entrada diferente. Toda vez eu tenho que fazer uma entrada diferente, porque você tem uma pauta, mas, tipo, ali não tem regra, assim, muito. Eu desanuncio, né? Mas a pauta é do meu jeito. Então, toda a entrada minha, o meu cérebro já criou uma matemática de ser sempre muito criativo, de linkar pontos. Por isso que é muito matemático. De equação mesmo. Então, quando eu tava no Happy Fest, o que que eu fiz? Cara, eu vou navegar nessa parada. Então, qual era o lance do negócio? Quando eu sabia que um show que eu recebia, tipo assim, Black Ale não vai entrar, que eu sei que o show é uma hora. Sim. Eu já pensava assim, ok, tipo, deixa eu pensar. O Black Ale é de Niterói. Quem mais é de Niterói? Deixa eu pensar. Tipo, o pessoal do Oriente é de Niterói. Beleza. Então, se eu chamo, ele não vai aparecer. Beleza, o Oriente tá lá pra fazer o show. Os meninos do Oriente tem uma pegada mais acústica. Quem tem essa pegada mais... O seu cérebro, tá? Enquanto tá aqui rolando no amigo. Nossa! Enquanto o Francisco tá falando, eu só lembro de eu falar assim com ele. Cara, tipo, confia em mim, vambora. E tipo assim, e era isso. Bateu no peito. Enquanto ele tá falando, eu tô aqui assim, ok, ele tá falando, tá falando, tá falando, me deu um gancho, eu já fui. Porque aí tem uma pegada mais acústica, o Oriente, sabe quem tem uma pegada mais acústica? Poesia acústica. Que não sei o que, não sei o que lá. Aí eu lembrei de uma ocasião com o Xamã. Aí pronto, linka, 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 linka. Cara, era isso durante horas ao vivo. Nossa! Desespero de quando é que vai precisar acabar isso, né? E aí do nada, acorda porque vai entrar. Tipo, foi tão louco o negócio que era isso. Era tipo assim, teve uma hora que eu me despedi até na hora que eu me despeço. tipo assim, gente, tô de volta amanhã, não sei o que. A gente vai chamar agora, aí o próximo a gente vai chamar o Dom L. Tipo assim, com vocês, o show do Dom L. Pra um palco. O show já tinha acabado. Puta! Nossa! Mas chamaram errada, né? É, sem querer, porque, né, de uma confusão compreensível. Todo mundo errou, se confundiu. Tipo assim, volta, 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 o Dom L já foi, já foi, já foi. Mas volta o que? Volta eu? É. A gente me despediu. Volta você, volta você. Aí é isso. É tipo, gente, olha só, a gente tá aqui, eu vivo, eu entendi. Eu tô com saudade, eu não vou embora. Tipo assim, você vai, né? Sim. Você vai na naturalidade, né? Exatamente. Se você tentar ficar muito, tipo, peço desculpas que, pô. Pô. Tivemos um imprevisto, né? Exato. Entendeu? Você vai, tipo, no negócio, assim. Mas, é... Tivemos um imprevisto, né? Tivemos um imprevisto, né? Tivemos um imprevisto, né?